Para a aula de hoje, vamos utilizar um barroco natural, este aqui é o número 6. Vou utilizar o barroco premium, esta é a cor cobre, número 9881. Uma agulha de crochê de 4mm e uma tesoura para arremates. Então, vamos lá? 51 correntinhas e vamos voltar trabalhando aqui na quinta correntinha. Na quinta contar da agulha. Então, dá a laçadinha e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada correntinha. Então, vai trabalhando pontinho sobre pontinho sem pular nenhum. Certo? Então, vou concluir essa carreira de pontos altos, trabalhando pontos altos até o final da correntinha. No total, 48 pontos altos iguais a esse. Bom, pessoal, concluindo a carreira de pontos altos, vai ficar dessa forma, com 48 pontinhos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vira do avesso, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou trabalhar mais quatro pontos altos, contando com a correntinha cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E vai ficar assim. Agora, vamos trabalhar duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontinhos de base. No terceiro, um ponto alto. E vai ficar dessa forma. Vamos trabalhar dessa forma por 13 quadradinhos. Então, vamos fazer 13 quadradinhos. E vai sobrar cinco pontinhos aqui no final. Que são os cinco pontos altos, igual aqui do início. Então, vou fazer os 13 quadradinhos e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz os 13 quadradinhos. E vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer os cinco pontos altos. Então, aqui já temos um, dois, três, quatro, e cinco. Vai ficar dessa forma. Esses cinco pontinhos altos, tanto no final, quanto no início da carreira, nós vamos fazer por todo o tapete, tá, pessoal? Então, vamos virar para o direito novamente. Sobe três correntinhas. E vamos trabalhar os cinco pontinhos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar assim. Agora, vamos começar o desenho do nosso tapete. Então, a primeira carreira. Vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Vai ficar dessa forma. Essa carreira, vamos fazer um quadradinho, três quadradinhos de ponto alto. Um quadradinho, três quadradinhos de ponto alto. Certo? Então, fizemos um quadradinho. Aqui, vamos fazer ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. E um sobre o ponto alto de base. Novamente, dois pontos altos dentro do quadradinho. E um sobre o ponto de base. E, novamente, dois pontos altos dentro do quadradinho. E finaliza com um sobre o ponto alto de base. No total, dez pontinhos altos. Duas correntinhas. Pulo o quadradinho. E vamos fazer mais dez pontos altos. Certo? Então, vamos repetir essa sequência mais duas vezes. Chegando aqui no final, cinco pontos altos. Certo? Então, vou finalizar essa carreira. E volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação. Bom, pessoal. Concluindo a carreira, vai ficar dessa forma. Então, é um quadradinho, dez pontos altos. Um quadradinho, dez pontos altos. Chegando aqui no final, cinco pontos altos. Então, vamos para a próxima carreira. Essa carreira, vamos iniciar com as três correntinhas. E fazer mais os quatro pontos altos. Dando um total de cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui em cima dos pontos altos. Vamos fazer quatro pontos altos. Então, um. Um, dois, três, quatro. Vai ficar dessa forma. Aqui, nós vamos fazer o espacinho do nosso desenho. Então, aqui serão duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos de base. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vai ficar dessa forma. Vamos fazer aqui o espacinho entre um desenho e outro. As duas correntinhas. E vamos iniciar o próximo desenho. Quatro pontos altos. Então, um, dois, três, quatro. Agora, o espacinho. Duas correntinhas. Pula dois pontinhos de base. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E vai ficando dessa forma. Então, nós vamos repetir essa sequência de quatro pontos altos. Um espacinho, mais quatro pontos altos. E em cima desses pontos altos também. Aqui no final, vamos fazer o espacinho e cinco pontos altos. Então, vou concluir a carreira e volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, concluir a carreira, vai ficar dessa forma. Então, serão quatro pontos altos, um espacinho. Quatro pontos altos, um espacinho. Até o final da carreira. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com essa carreira aqui. Será um espacinho, dez pontos altos. Um espacinho, dez pontos altos. Então, vamos fazer. Então, vamos iniciar com as três correntinhas. Trabalhar aqui os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, vamos fazer o espacinho, duas correntinhas. E aqui, vamos trabalhar os dez pontos altos. É um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui, teremos quatro pontinhos. Aqui no espacinho, vamos fazer dois pontos altos. E aqui, mais quatro pontinhos. Totalizando dez pontos altos. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final. Um espacinho, dez pontos altos. E finaliza aqui com cinco pontinhos. Vou concluir a carreira e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos trabalhar repetindo essas quatro carreiras, até dar o tamanho desejado. Então, vou repetir essa sequência até completar cinco desenhos. Então, tem um aqui, vou fazer mais quatro. Então, vou fazer uma carreira apenas de quadradinhos. Uma carreira com um quadradinho e três bloquinhos com pontos altos. Repetindo a sequência. Uma carreira com um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho. E outra carreira com um quadradinho. Dei três bloquinhos de pontos altos, um quadradinho, três bloquinhos de pontos altos, e assim por diante. Então, vou trabalhar até completar os cinco desenhos, e volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu trabalhei até completar cinco desenhos, e vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer a divisão aqui das alças, que vai ser o encaixe do tapete. Então, vamos lá? Então, nós vamos iniciar com três correntes, e trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, totalizando cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Duas correntes, dá a laçada na agulha, em cima do ponto alto, faz um ponto alto. E aqui, nós vamos trabalhar dois pontos sobre a correntinha, e um ponto sobre o ponto alto. Vai ficar desta forma. Um bloquinho de cinco pontos altos, duas correntes, e mais quatro pontos altos. Vamos virar para o avesso, vamos iniciar com três correntes, e fazer os três pontinhos altos. Totalizando os quatro pontinhos, igual da carreira anterior. Duas correntes, dá a laçada na agulha. E agora, vamos trabalhar os cinco pontos altos. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Nós vamos repetir esta sequência, trabalhando só esse pedacinho, por seis carreiras. Inicia com três correntes, trabalha um ponto alto em cima de cada ponto de base, duas correntes de espaço, e um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, vou trabalhar desta forma, por duas carreiras, e volto aqui para mostrar a continuação do nosso tapete. Então, aqui eu trabalhei as minhas seis carreiras da alça, e cortei o fio. Aqui eu vou arrematar o fio. Vou dividir em dois, vou pegar a agulha, vou passar um dos fiozinhos aqui, no pontinho do lado, vou dar dois nozinhos, e esconder o fio por baixo dos pontos de base. Essa mesma alça, eu vou trabalhar lá do outro lado. Então, vou emendar o fio, e vou fazer a alça. Então, para a nossa alça do outro lado, nós vamos trabalhar igual a primeira. Então, vou emendar o fio aqui, no cantinho. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, e vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou dar a laçada na agulha, e vamos trabalhar. Um ponto alto, para cada ponto de base. Igual trabalhamos do outro lado. aqui serão cinco pontos, quatro, cinco, duas correntes, dá a laçada. Pula duas correntes de base, e aqui vamos trabalhar os quatro pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto de base, dois pontos sobre as duas correntes, e mais um ponto alto em cima do próximo ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar aqui, igual trabalhamos aqui do outro lado. Sempre ponto alto, acima de ponto alto, corrente, acima de corrente. Trabalho até completar seis carreiras. Então, vou trabalhar as seis carreiras, aqui desse lado, e eu volto a mostrar para vocês, a continuação do nosso tapete. Então, aqui eu fiz as duas alças, e a segunda alça, eu não vou arrematar o fio, porque eu já vou continuar a partir daqui, para fazer o acabamento do nosso tapete. Então, vamos lá? Então, a primeira carreira do acabamento, será com pontos baixos. Então, vou iniciar com uma corrente, em cima desse ponto alto mesmo, eu vou fazer um, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo, uma corrente, e mais um ponto baixo. Então, todos os cantinhos serão assim, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Aqui na lateral, em cada espacinho aqui, da carreira, o pontinho lateral, eu vou fazer dois pontos baixos. Eu vou trabalhar assim, dois pontos baixos, para cada carreira aqui, lateral. Desta forma. Então, eu vou trabalhar assim, até chegar aqui no cantinho. No cantinho, eu vou fazer, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Aqui na parte de baixo, eu vou trabalhar, um ponto baixo, para cada ponto alto de base. Então, em cada pontinho alto, eu terei um ponto baixo. Chegando no cantinho, faz o aumento novamente. Um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. A lateral, vamos trabalhar igual, a primeira lateral. Dois pontos baixos, para cada carreira lateral, nesse pontinho. Em cada espacinho desse, teremos dois pontos baixos. E aqui, o aumento. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Trabalho a parte de cima, um ponto baixo, para cada ponto de base. E aqui, a mesma coisa. Dois pontinhos baixos, para cada espacinho, até chegar aqui, entre, o bloquinho de quatro pontos altos, e o primeiro espaço. Então, vou trabalhar, até chegar aqui, nesse penúltimo bloquinho. Então, eu volto, vou mostrar para vocês, como será feito aqui, o cantinho, da parte interna da alça. Então, nós vamos trabalhar, toda a carreira, com pontos baixos, e fazendo aumento, de um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, até chegar aqui, no penúltimo bloquinho. Então, eu volto, vou mostrar para vocês, como será a parte interna. Aqui, eu contornei, toda a volta do meu tapete, com os pontos baixos. Então, aqui na lateral, dois pontinhos, para cada carreira. E na parte de cima, e na parte de baixo, um ponto baixo, para cada ponto de base. Aqui embaixo, foi um pontinho, para cada ponto alto de base, desta forma. Em todos os cantinhos, eu fiz o aumento, de um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui, no cantinho, da parte interna. Então, aqui, eu vou vir, na última carreira, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, e já vou vir direto aqui, para o espacinho. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, e vim direto aqui, em cima do pontinho alto. E vai ficar assim. Então, desta forma, eu já fiz a diminuição, para que fique retinho, a parte interna. Então, é um ponto baixo, na última carreira, e um ponto baixo, dentro do primeiro espacinho. E agora, eu vou trabalhar normalmente, dois pontos baixos, em cima, das duas correntes, e um ponto baixo, para cada ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar aqui, no próximo cantinho. Aqui, eu vou trabalhar, um ponto baixo, no último espacinho, um ponto baixo, aqui na primeira carreira, e depois, trabalhar dois pontos baixos, para cada carreira, aqui, cada espacinho. O aumento, de um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, e finaliza, com um ponto baixo, para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar, até chegar aqui, no último pontinho, e volto, para finalizar a carreira, com vocês. Então, assim, ficou a nossa carreira. Um pontinho baixo, para cada ponto de base, com aumento, nos cantinhos. De um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. As laterais, eu trabalhei, dois pontos baixos, para cada carreira. Então, em cada espacinho, aqui, do último ponto alto, da carreira, eu coloquei, dois pontos baixos. E as alças, então, eu trabalhei, com os aumentos, a parte externa, e a parte interna, eu fiz um pontinho, na última carreira, e um pontinho, aqui, no primeiro espacinho. Para fazer a diminuição, aqui, para ficar retinho. Então, agora, eu vou finalizar a carreira, com vocês. Então, trabalhei, até o meu último ponto baixo. Para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo, em cima do ponto baixo, Desta forma. Corta o fio, puxa tudo para frente, e faz o arremate, igual fizemos, aqui da alça. Divide o fio em dois, vem um pontinho, para o lado, puxa um deles, para trás, e aqui, faz dois nozinhos. Então, é só esconder, por baixo, dos pontos de base. Vou esconder o fiozinho, e volto aqui, para mostrar para vocês, a próxima carreira, do nosso tapete. A próxima carreira, nós vamos trabalhar, com o fio cobre. Nós vamos trabalhar, apenas, na parte externa, do nosso tapete. Então, vou dar início, aqui na correntinha, vou introduzir, em cima dela, pegando apenas, na alça de trás, desta forma. Aqui, eu vou fazer, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar, um ponto baixo, para cada ponto, de base, desta forma. Sempre, um pontinho, em cima, de cada ponto, de base. pegando, pegando apenas, na alça, de trás, do ponto. Vai ficar, esse detalhezinho, aqui na frente. Então, vou trabalhar, assim, até chegar, aqui no cantinho. No cantinho, nós vamos fazer, o aumento, aqui na correntinha. Então, nessa correntinha, teremos, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Continua, com um ponto baixo, para cada ponto de base, até o outro cantinho. Aqui, a mesma coisa. Em cima, da correntinha, vamos ter, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. E, trabalho até o final, aqui da lateral, com um ponto baixo, em cima, de cada ponto baixo, até chegar, aqui na correntinha. Então, vou trabalhar, até chegar aqui, e volto, mostrar para vocês, a continuação, do nosso tapete. Então, fiz aqui, o contorno, da parte externa, com pontos baixos, fazendo aqui, o aumento, de um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo, nos cantinhos. Vai ficar, desta forma. Agora, nós vamos fazer, uma carreira, igual a esta. Só que, na cor natural. Então, vamos lá? Então, nós vamos dar início, pegando aqui, apenas na alça de trás, do primeiro ponto baixo, e aqui, eu vou fazer, um ponto baixo. Essa carreira, será exatamente, igual, a carreira anterior. Um ponto baixo, em cima, de cada ponto de base, pegando apenas, na alça de trás, do pontinho, de base. introduz, pegando apenas, na alcinha de trás. Vamos trabalhar, um ponto baixo, em cima, de cada ponto, de base. Desta forma. E, quando chegar, na correntinha, vamos fazer, o aumento, de um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo, igual fizemos, na carreira anterior. Então, quando chegar aqui, na correntinha, pegando apenas, na alcinha de trás, vamos fazer, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Então, vou trabalhar, até o final da carreira, até chegar aqui, no último ponto baixo, e vou arrematar o fio, igual, arrematamos aqui, das peças anteriores, das carreiras anteriores. Então, eu deixei aqui, o fiozinho, vou mostrar pra vocês. Aqui, o cobre, eu cortei o fio, dividi em dois, e dei dois nozinhos. Então, agora, é só esconder por baixo, dos pontinhos de base. A mesma coisa, vamos fazer com, esta carreira. Então, chegando aqui no final, arrematar o fio. Então, vou terminar, essa carreira, e volto a mostrar pra vocês, a continuação. Aqui, eu concluí, minha carreira, e vai ficar, desta forma. Lembrando, que essa carreira, é igual ao anterior. Um ponto baixo, pra cada ponto de base, e aqui nos cantinhos, aumento. Um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, o contorno aqui, o nosso acabamento, é só na parte externa do tapete. Agora, vamos para a próxima carreira. Então, nós vamos trabalhar agora, com o fio cobre, e vamos dar início aqui, pegando apenas na alça de trás, da carreira de baixo. vou iniciar com um ponto baixo, puxar o fiozinho, e aqui subir duas correntinhas, que será o nosso ponto alto inicial. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Totalizando, três pontos altos. Uma corrente, dá duas laçadas na agulha. Vou pular um ponto de base, e vir no próximo. Mas, eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, no pontinho da carreira cobre. Então, vou introduzir a agulha aqui, e vou tirar de dois em dois, formando ponto alto duplo. E vai ficar desta forma. Uma corrente, dá a laçada, pula um ponto de base, e vem no próximo. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, duas laçadas na agulha. pula um ponto de base, vem no próximo, pegando aqui na carreira cobre, e tira de dois em dois. E vai ficando assim. Então, vou repetir esta sequência, até chegar aqui no cantinho. Sempre com três pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto duplo, pegando aqui na carreira de ponto baixo. e vai ficar assim. Então, vou trabalhar até chegar aqui no cantinho, e eu volto pra mostrar pra vocês a continuação. Aqui, eu trabalhei toda a lateral, e vai ficar desta forma. Então, sempre será, três pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto duplo. Pegando aqui na carreira de pontos baixos, na cor cobre, uma correntinha, três pontos altos. Vai ficar assim. Fica super lindo, não é mesmo? Então, agora, eu cheguei no cantinho, e vou vir aqui na correntinha de aumento. Então, vou introduzir a agulha aqui, pegando apenas na alça de trás da corrente. Vamos fazer três pontos altos. dois, três, duas correntes, e mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, duas laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto, vem no segundo pontinho, e faz o ponto alto duplo. E o nosso cantinho vai ficar assim. Então, as laterais, nós vamos trabalhar desta forma, com três pontos altos, uma corrente, um ponto alto duplo, e o cantinho teremos. Três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. Então, essa mesma sequência, nós vamos repetir aqui no outro cantinho. Então, aqui, eu vou trabalhar igual a lateral, fazer o cantinho, e então, trabalhar a lateral novamente. Então, vou trabalhar até o final, e volto a mostrar pra vocês, como que ficou, e como será a próxima carreira. Eu trabalhei por toda a carreira, e ficou desta forma. Aqui no cantinho, nesta lateral, vamos pular um pontinho a menos, pra que dê certo o acabamento. Então, aqui no finalzinho, ao invés de pular um ponto, eu já fiz no próximo pontinho, o ponto alto duplo. E ficou desta forma. Agora, vamos para a próxima carreira. Essa carreira, nós vamos trabalhar do avesso. Vamos iniciar com três correntes, da laçada, e vamos pegar apenas na alça da frente do ponto de base, pra que o detalhe fique lá na frente do tapete. Então, da laçada, pega apenas aqui no pontinho da frente, e faz o ponto alto. Será um bloquinho de três pontos altos, em cima dos três pontos altos de base. Aqui em cima do ponto alto duplo, eu vou fazer o seguinte. Da laçada na agulha, introduz em cima do ponto, e puxa, deixa na agulha. Da laçada, introduz dentro do ponto, e puxa. Deixou na agulha. Novamente, da laçada, introduz, e deixa na agulha. Agora, nós vamos tirar todos de uma vez só, deixar os dois fiozinhos na agulha. Da laçada, e tira os dois de uma vez só. Formou o ponto puff. Duas correntes de espaço, e vamos fazer mais um ponto puff no mesmo ponto de base. Da laçada, introduz, deixa na agulha. Da laçada, introduz no mesmo ponto de base, deixa na agulha, e o último, deixou na agulha. Então, são três laçadinhas. Tira todos, deixa os dois últimos na agulha, tira os dois, fechando o ponto. Vai ficar assim. Então, será um lequezinho, com dois pontos puffs, separado por duas correntes. Da laçada na agulha, vem em cima do ponto alto, e aqui vamos fazer três pontos altos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira, inclusive nos cantinhos. Sempre com um ponto alto, em cima de ponto alto, e dois pontos puffs, de três laçadinhas, em cima do ponto alto duplo, com duas correntes de espaço. A parte da frente do tapete vai ficar assim. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira, e volto a mostrar pra vocês como será a última carreira do nosso acabamento. Aqui, eu terminei minha carreira, e vai ficar desta forma. Então, agora, nós vamos para a última carreira do nosso acabamento. Vamos lá? Aqui, eu vou dar início com uma corrente, e um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás. introduz a agulha, puxozinho, tiro os dois. Vem aqui no próximo, um ponto baixo. Desta forma. Agora, eu vou trabalhar dentro do lequezinho, quatro pontos puffs, separados por picôs. Então, dá a laçada, introduz aqui dentro do leque, uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Puxou tudo, deixou os dois últimos, fechou o ponto. Sobe três correntes, volta aqui em cima do pontinho puff, e faz um ponto baixíssimo. Puxa o fio, esse mesmo, puxa por dentro da laçada. Formou o picô. Novamente, três laçadinhas, uma, duas, três. Puxou tudo, fechou o ponto. Sobe três correntes, volta em cima do ponto puff, e faz um ponto baixíssimo. Desta forma. Vamos para o terceiro ponto puff. Um, dois, três. Tirou os pontos, fechou o pontinho, vamos fazer mais um picô. Três correntes, volta em cima do ponto puff, e faz um ponto baixíssimo. E agora, o último. Novamente, três laçadas, uma, duas, três. Fechou tudo, fechou o ponto. Então, serão, quatro pontos puffs, separados por três picôs. Vou vir aqui, em cima do pontinho alto, central, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou repetir esta sequência, até o último, lequezinho, aqui da lateral. O cantinho, será um pouquinho diferente. Então, vou repetir esta sequência, com quatro pontos puffs, separado por três picôs, e um ponto baixo, em cima aqui, do pontinho alto, central, do bloquinho de três pontos altos, até chegar aqui, no último lequezinho. Então, eu volto a mostrar pra vocês, como será o cantinho, do nosso tapete. aqui eu trabalhei toda a minha lateral, e vai ficar desta forma. Então, a lateral, será quatro pontos puffs, separado por três picôs, com um pontinho baixo, em cima do pontinho alto, central. repete por toda a lateral. Agora, chegamos no cantinho. O cantinho, a única diferença será, que aqui no cantinho, eu vou fazer seis pontos puffs, separados por cinco picôs. Então, ao invés de quatro, eu vou fazer seis. Sempre com um picô, entre um puff e outro. Terminou o cantinho, eu vou repetir, esta mesma sequência, de quatro pontos puffs, aqui na lateral. Então, só o cantinho será diferente, que ele terá seis pontos puffs, no mesmo ponto de base. Todo o restante do nosso tapete, será com quatro pontos puffs. Então, vou repetir esta sequência, e fazer, em cada cantinho, seis pontos puffs, até chegar aqui, no último pontinho. Então, eu volto a mostrar pra vocês, como será o acabamento, aqui da parte interna, das alças do nosso tapete. Aqui, eu terminei toda a volta da minha carreira, e vai ficar assim. Então, nas laterais, eu fiz quatro puffs, separados por três picôs. E aqui no cantinho, eu fiz seis puffs, um, dois, três, quatro, cinco, seis, separados por cinco picôs. Então, trabalhei toda a volta, até chegar aqui no cantinho. Aqui, eu finalizei da mesma forma, que no início. Eu fiz dois pontos baixos, em cima dos dois pontos de base. agora, eu vou mostrar pra vocês, como será o contorno da parte interna do nosso tapete. Então, aqui, nós vamos iniciar bem onde terminamos o último ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma corrente, e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Desta forma. Aqui na lateral, nós vamos trabalhar dois pontos baixos, para cada carreira. Então, em cada espacinho aqui, teremos dois pontos baixos. Aqui onde temos o ponto baixo, será um ponto baixo, será um ponto baixo, para cada ponto, de base. Desta forma. Aí, no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui no terceiro pontinho, um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo, em cima de cada ponto de base, até chegar no cantinho. Desta forma. Então, todo esse contorno, será em ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base. E aqui no cantinho, será um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Eu gosto de pegar sempre na alcinha de trás do ponto, para ficar esse detalhe. Então, a parte de cima vai ficar assim. Aqui, eu cheguei no cantinho. Então, em cima da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e mais um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Sempre pegando na alcinha de trás. Desta forma. Eu vou trabalhar assim, até chegar aqui, no cantinho. Aqui no cantinho, eu vou fazer a diminuição, igual eu fiz, aqui da primeira carreira. Então, vou pular o primeiro, vou pular o último pontinho aqui, desta lateral, e o primeiro, aqui da outra. E vou vir direto aqui, no segundo. Aqui, eu faço o ponto baixo. E continuo, até chegar, no próximo cantinho. E vai ficar desta forma. Então, trabalha um pontinho para cada ponto de base, e no cantinho. Um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Trabalha mais um pontinho para cada ponto de base. E aqui, faz a diminuição. Pula o último pontinho desta lateral, e o primeiro, aqui da outra. A mesma coisa, vamos fazer aqui, no outro cantinho. deixa os dois, aqui do cantinho, sem fazer. Trabalha a lateral, e faz o aumento aqui. Um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. E aqui, a parte de cima, vamos trabalhar, igual aqui, do outro lado. Um pontinho baixo, para cada ponto de base, e onde temos os pontos altos, para cada carreira, teremos dois pontos baixos. Então, vou trabalhar, até chegar aqui, no último, pontinho alto aqui, e volto a mostrar para vocês, como que finaliza a carreira. Trabalhei aqui, toda a parte interna, com pontos baixos, e vai ficar desta forma. Agora, para finalizar a carreira, eu vou, eu fiz até o último, pontinho alto aqui, que é dois pontinhos baixos, sobre ele. Cheguei aqui, no cantinho. Aqui no cantinho, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e fechar com ponto baixíssimo, em cima do pontinho baixo, inicial. Corto o fiozinho, então, é só fazer o arremate, igual fizemos anteriormente. Vamos dividir em dois, passar um dos fiozinhos, pelo ponto ao lado, fazer dois nozinhos, e então, é só esconder o fio, por baixo dos pontos de base. Então, aqui está concluído, o nosso tapete. Muito lindo, não é mesmo? Em breve, estarei disponibilizando, as outras peças, do nosso jogo. Fica super lindo, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado, da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber as próximas novidades. Também, compartilhe o vídeo, nas redes sociais. E, qualquer dúvida, referente ao nosso tapete, é só deixar um comentário, logo aqui abaixo, do vídeo, que eu respondo, assim que possível. Então, beijos, e até a próxima, pessoal! E aí, Legenda por Sônia Ruberti